No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer tinta dourada. Peguei uma caixa acrílica. Purpurina. Coloquei a purpurina. Coloquei cola de isopor. Estou colocando aqui álcool líquido, mas você pode usar também álcool em gel. Mexi bem. Está pronta a minha tinta dourada. Cortei estrelinhas de isopor e usei a tinta dourada pra pintar as minhas estrelas. Se a tinta estiver um pouquinho grossa, é só colocar um pouco de álcool, que ela fica um pouco mais líquida. Passei outra camada de tinta nas minhas estrelinhas. Agora eu vou tampar a caixa acrílica e guardar a minha tinta pra outra ocasião. E o pincel eu limpo com álcool. Com as minhas estrelinhas pintadas, peguei duas fitas de cetim e duas larguras diferentes e prendi no palito de churrasco. Aqui está o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.